Tá na hora do tempero desse programa, com ela, Mari Verdam, que está aqui. Muito bom dia, todos. Bom dia, Tati. Tira uma dúvida, Sarah foi eliminada, só começa com isso, depois você vai para os babados. Com 76,76% dos votos. Responde. Eita maravilha, vocês não sabem da maior ainda. As fotos não chegaram aqui, mas vai chegar. Aqui nos bastidores, a gente fica conversando sobre tanta coisa e esquece do serviço. Não, eu te perdoo, tá perdoado, perdoadíssimo. A Mari não para de falar nesse intervalo de programa. Verdade, verdade. Mas sobre a Sarah, foi mesmo, Pusquib? Foi, com 76% dos votos. Juliette teve aí 1,24% e Rodolfo, 22% dos votos. Puxa vida, hein? É, não, foi o que eu falei, né? Se tira a Juliette ali, coloca o João, coloca a Vi-Tube, ele sair. Bom, não sei, né, Vi-Tube, ela é muito falsa ultimamente. Será que rola ou não rola? Mas é isso, gente. Olha, ontem, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu ultimamente tô tão cansada que eu chego. Aí tu faz o que tem que fazer em casa, aí assisto, bebe, bebe. Aí chega na hora da eliminação, meu sonho tá assim. Você já tá dormindo. Meu sonho fala, não, Maristela, você já sabe quem vai sair mesmo. Eu vou chegar chegando, aí eu durmo, entendeu? Pronto de bola, é. Aí deixa, né, depois você vê. Aí depois eu abro o Instagram, tá lá, 76%, 90%, não sei quantos por cento. Tá em todas as páginas que saiu. Você é daquelas que chega em casa e vai pro sofá, né? Ai, você me conhece, né, amiga? Nossa! E seus seguidores no Instagram também? Gente, eu chego e deito no sofá. O sofá me grita. Ah, é, é? Me grita e eu já deito. É um ímã. É um ímã. Bom, mas não é só pra você, não. Deu certo, Totó. Deu certo, primeiro assunto, manda ver aí. Primeiro assunto de hoje é aniversário. Gente, vocês conhecem a Larissa de Macedo Machado? Opa, quem? Anitta. Anitta é o nome dela todinha, é esse? Anitta, o nome verdadeiro dela é Larissa de Macedo Machado. Nossa, mas de onde ela tirou a Anitta? Então, Totó, tem várias reportagens falando, e até hoje eu não sei exatamente o que fez ela virar a Anitta, né, escolher a Anitta. Mas acredito que foi o Furacão 2000 que, então, que deu a primeira oportunidade dela. Ah, é verdade. Em 2010, que ela tem carreira aí desde 2010. Então acredito que seja o Furacão 2000 que dê essa ideia, não sei. Né, mas ontem ela completou 28 anos. Ela tem mais cara de Anitta do que de Larissa. Tem, tem muita cara de Anitta. Larissa, não? Não, Larissa não. Não, Larissa... Ah, Larissa eu já acho que é uma menininha. Sim, fofa, né, menina. Eu também acho. Agora, Anitta... Tá bem. Anitta, né? Tá bom. 28? 28 anos. 28 anos dessa vida aí de Larissa misturada com Anitta. Essa pessoa que diz antigamente que se não casar até os 30, fica por coisa, né? Então, Totó, esse negócio aí de casar, idade... Pessoas com 28 anos aí precisam dar os seus pulos. Eu vou até falar desse negócio de idade, de casar, porque assim, hoje em dia não tem mais nada disso. É verdade. E ainda mais pra vida da Larissa, da Anitta, né? É que ela... Eu acho que casar não tá ali na lista do teu pai dela. Se tivesse... Antigamente era uma preocupação das mulheres, né? É, era. Nossa, mas é antigamente o tipo... Não, não é muito... Dois séculos pra trás. Não, você encontra ainda pessoas pensando assim. É isso que eu ia falar, só que ainda tem pessoas que pensam assim. Exato. Né, tem gente que fala, ah, eu não consigo arrumar um namorado. Ah, eu não consigo arrumar uma namorada. Enfim, mas... É um a cada... Quem tá se garantindo, né? Aí beleza, né, velho? Aí não pensa nisso mesmo. Aí não pensa. Não tem compaixão com as amizades. Nem precisa, né? Cada um com seus problemas. Ema, 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 né? Tá bom, então. E olha só. Falando aqui do Covid-19, muitas coisas mudaram, né? Muitas pessoas que tinham planos, muitos planos mudaram, viagens e tal. E esse que eu trouxe aqui é de Zezé de Camargo e Graciele Lacerda, que é a esposa dele atual. Eles tinham planos de ter um filho agora em 2021. Tá vendo porque não tem mais idade? Então o Zezé já teve idade, seus que é 50? Ah, passou, hein? Ou já passou? O Zezé, ele tem a mesma idade que eu. Já passou dos 50, já. Então. Já tá ali, ó. Passou dos 60, pia. Não tem mais idade. Já até tomou vacina da Covid. Não, ainda não, ainda não. Tá quase, amiga, tá quase. Essa não... A não ser que ele esteja... A ansiedade é grande, inclusive. A não ser que ele esteja morando nos Estados Unidos, porque eu acho que é a Érica. Exato. Lá, lá rolou. É verdade. Leandro Rassum já tomou. Verdade. Então, é, né? Não tem mais idade. Teve o pessoal das igrejas aí também que já tomou já também. Das igrejas? É, das igrejas aí. Ai, não peguei a piada. Enfim. Voltando. Voltando aqui. Do Zezé. Do Zezé. Então, tá vendo, Toto, porque não tem mais? Então, assim, falando do Covid, que as coisas mudaram, e falando também da idade, eles queriam muito ter um filho, mas a Graciele tá com medo, né? Falou que ela tem esse medo. Apesar dela sofrer aí uma pressão pra engravidar, né? Eu até entendo ela. Viu, Graciele? Um beijo pra você, super entendo. A partir do momento que a gente casa é... Ah, mas casou tem que ter filho. Ah, mas não sei o quê. Ah, são essas convenções, sabe? É, e meu, se você não namora, se você namora, quando vai casar? Se você casa... Quando vai ter filho? Se você tem um filho, quando vai ter o outro? Então, é assim que vai indo, né? E aí, acabou depois? E aí, eu não sei. E aí, quando é que vocês vão se divorciar? Não, aí vem pros filhos, né? Ah, né? Não, aí vem pros filhos. Porque os filhos vão crescendo. Ah, é a hora do pai copiar. É verdade. É isso. É a hora da vingança. Continua. E aí, ela fala. Fala do sonho também, de ser mãe, né? Fala que ela tem um desejo de adotar. Então, assim... É... Aguardando a pandemia, que a gente vai ter uma melhora, eu acredito nisso, a gente vai passar por isso. E ela está aí de pé pra ter um bebezinho. Dar um irmão pra Vanessa. Exatamente. Gente, quantos filhos você tem, né? A Vanessa vai adorar, né? Não sei, eu só sei da Vanessa. É, eu não sei. Eu acho que ele tem mais. Tem duas filhas. Tem duas filhas, né? Ai, não sei. Só conheço a Vanessa. Eu também, mas eu só conheço a Vanessa. Eu também. É, porque ela quis aí se amostrar. Bom, vamos lá. Meiuca de semana é assim mesmo. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Próximo. Próximo eu trouxe a Stephanie Brito, gente. Nossa, ela cortou o cabelo. Faz tempo? Faz tempo. Nossa. Na verdade, ela está de cabelo curto desde quando ela estava grávida do Antônio, né? Esse é o Antônio? Isso, esse é o Antônio. Que já tem três anos. E só agora eu notei. Esse é o meu charazim? Ai, esse é o charazim. Gente, assim, é muito fofo. A gente tem um acompanhamento da Stephanie desde pequenininha, né? É verdade. Desde menininha. Então ela é tipo uma Sandy, que não deixa de ser menininha. É verdade, verdade. A gente fala, é menininha, não sei o quê. E agora com o Antônio, o Henrico no colo. Ele tem sete meses e ela compartilhou aí esse fofura que dá vontade de apertar. E eu estava até olhando na página do Instagram dela, que ela é tipo... Ela é e não é essas pessoas mais reservadas, né? Mas o marido dela, o Igor Raskowski, ele é mais reservado que ela. Então, eu até entrei na página pra ver se tinha uma foto deles todos juntos. Mas a conta do marido dela, do Instagram, é bloqueada. Sério? Sim. Bloqueada. Agora ela, como já tem toda essa carreira, né? Famosa, atriz. Então eu acho que por trabalho também ela posta mais algumas coisas ali. Inclusive, não tem muitas fotos do Antônio. Mas, assim, a cada momento que eu vejo que ela pode, ela está postando uma fotinha dele. Legal. Stephanie Brito. Show de bola. Por hoje é só, né? Não vai falar nada do bebê. Só que ela é eliminada lá. Mas vamos mostrar a fotinha. Olha lá, gente. Gente, olha. Uma decepção. E os memes? Já estão rolando memes? Qual a porcentagem dela? 76. 76? Caramba! Inclusive, minha amiga, uma amiga minha, a Renata. Um beijo pra você, reacertou. Porque eu achei que ela ia ser... Com mais de 80. Também imaginava. Uns 80, 90 aí. Porque o povo tá muito famoso dela. Mas eu já achei bastante 70%. Eu também achei. Sabe por que eu achei? Porque ela foi uma hiper mega jogadora no começo do Big Brother. Então ela tava no auge, assim, e a pancada foi grande. Inclusive, olha, gente, que decepção. Olha, uma das minhas maiores decepções da vida. Isso foi por quê? Porque daquele paredão falso, das decisões que ela tomou. Isso que ela falou também sobre a quarentena. Lembra que a gente trouxe? É verdade, é verdade. Isso pesou bastante, né? O negacionismo da pandemia. Ela furar a quarentena. E você viu que não foi pouca coisa, né? Ela mesma fala. É, e ela riu em tom de deboche. A emblemática frase dela. Uai, eu não tô sentindo nada, né? Com relação à pandemia. Bom, ela ganhou uma chance muito grande de ir muito à frente, né? Do Big Brother, mas jogou fora. Vamos ver. Então. Vai ter mais paredão falso, né, Mari? Vai ter mais um, acredito. É. É, porque o Rafael Portugal, que todas as terças ele aparece lá no Cate BBB, ele fez uma apresentação lá de destruir o quarto. Aí fez aquele barulho, tipo, sabe? Do Big Brother, que não é pra ele destruir. Então, acredito eu que vai ter mais um paredão falso. A Sarah é a oitava eliminada do programa. Seria a nona, né? Mas é porque o Lucas saiu, né? Espontaneamente. Espontaneamente. Então, ela ficou. Inclusive, tô respondendo essa pergunta da Sarah. Ela também caiu porque subiu muito pra cabeça o jogo. Entendeu? Ela viu, ela sentiu que ela tava ali acertando. Jogou a Carol, a Carol com cá saiu, sabe? Ganhou a liderança. Então, tem isso também. Quem joga demais, uma hora cai. E ela deixou de jogar com o coração. Queria só jogar mesmo. Subiu pra cabeça e ela tá me achando. Só a melhor. Tá me sentindo. Agora eu vou pro final. E agora eu vou pro final. Hoje foi realmente. Finalizou pra ela o jogo, né? Acabou. Agora acabou.